Olá, tudo bem? Hoje aqui no dia de Rancho Fazenda a gente está fazendo uma obra e tanto. A gente já começou aqui a fazer esse preparo aqui na terra para poder estar cercando e para que a Azar venha ter acesso aqui ao lago. Já tem um prazo já que eu estou aqui mexendo e agora eu vou estar servindo um verginho aqui para as galinhas, para os gans. E para quem não sabe, é um vermífico natural, bom para as aves. E eu vou dar milho! Venham por aqui, pessoal! Vitor, vem! Gente, hoje eu estou a alimentar os patos, os gans e as galinhas. São as galinhas do que gol. E tem angola que cobre isto! Então vem! Vem, pessoal! A gente está fazendo aqui algumas melhorias dentro do espaço aqui. Eu já coloquei uma tela sobre a outra para estar reforçando quanto às graias. Pessoal, o meu milho já acabou. E o Vitor já acabou? Não! E eu vou estar fazendo sempre essas melhorias aqui e fazendo os vídeos para ver como é que está ficando. Olha, eu aumentei hoje aqui os puleiros porque as aves aumentaram bastante. Eu já tenho uma outra aqui, que já está deitada aqui, já tem uns cinco dias, para quem quiser. E eu deixo uma aguinha aqui sempre à disposição. Vou estar trocando ela logo, logo. Está aqui os pintinhos, que ainda não está pronto o espaço deles, mas a gente já está providenciando para que fique o melhor possível. Aqui está o rebanho ali, o gado, está mostrando aqui o que a gente vai estar fazendo. Eu coloquei um foguinho aqui e estou sapecando as varas. E dessa forma a madeira dura mais. Olha aqui. Então esses daqui, eu vou estar fazendo uns delas aqui agora. Vou levar essas duas primeiras aqui. Aqui está uma bagunça só, mas vai melhorando. Tem ovos aí? Tem. Tem tudo. Aqui eu vou estar colocando aqui, olha, essas varas e vou estar colocando as caixas em cima. A gente está aumentando os ninhos. As galinhas que vieram. Não está gostando muito do... Você quer pegar o ovo? E apertou o braço. O Vitor, esses dias, não está muito bom. Ele está meio azarado. Olha os ovos. Vamos escaparar, pessoal. Deixa o papai ajudar. O ovo... Nenê! Os ovos grandes eu vou para um lado e os ovos que eu quero de um lado. Esse... Esse não está... Esse está... Né? Esse pode não. Não pode. É, esse sujinho você deixa que é o indês. Então esses aqui são os ovos de hoje. Então faz um carinho nela que a gente vai embora. Gente, essa é minha filha Sara. Sara o quê? Sara Daniela? É. O rabo dela é meio torto. Tadinha. Acabamos de fazer a colheita dos ovos. O vídeo de hoje foi isso daí, gente. A gente mostrou um pouquinho aqui das melhorias que a gente está fazendo aqui na área das aves. E mais à frente a gente vai estar soltando elas num espaço bem maior. Mas como diz o nome do canal, dia de rancho, fazenda, a gente faz de tudo aqui. E mais à frente a gente vai estar mostrando como é que vai estar ficando essas melhorias. O Vitor está aí com o olho inchado. Algum inseto deve ter ficado ele. Ou deve que ele bateu em algum lugar. É, mas não bateu não. E a gente agradece a todos por estar aí dando aquela força, deixando aquele joinha para a gente. E do mais é isso. A gente só tem a agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia, né Vitor? O pintinho. A gente vai soltar ele então, tá? E do mais a gente agradece a todos. Então fiquem todos com Deus, tá? Não deixem de deixar aquele joinha. Joinha. Tchau, tchau. Tchau.